Olá, boa noite pessoas, tudo bom com vocês? Aqui a gente não tem hora certa, a gente tem a hora que o convidado tem disponível. Então, hoje por exemplo, estamos aqui às 8 da noite, amanhã estaremos aqui às 4 da tarde com meu amigo Valbergode, de acordo com o prazer inenarrável que cada um nos dá. Vamos lá! E o nosso convidado de hoje é Bruno Black. Boa noite, meu querido! Boa noite, tudo bem? Tudo na paz? Tudo na paz. Estava dizendo aqui para as pessoas que cada dia aqui é um horário diferente, porque eu dependo da disponibilidade dos meus convidados. Bacana. Não posso firmar um horário. Meu amor, aproveitando que você está aí ainda se organizando, deixa eu ir comentando aqui com as pessoas o que vai acontecer. Amanhã eu tenho o Valber, na quarta eu tenho a Beatriz, na quinta eu tenho a Bruna e na sexta eu tenho o Léo e a Cleia, fechando a semana e creio eu que até fechando o projeto Prazer Inenarrável Professor Iara, para que a gente possa constituir aí algumas coisas. Muito bem. O meu convidado de hoje é um ser humano brindido. É uma pessoa que eu conheci por acaso, acaso, mas acaso. Verdade. Acaso. O convite que eu recebi para ir até... Eu estou te ouvindo, tá, professora? Já volto, calma aí. Só ajeitar aqui essa câmera. Pode ir, porque eu estou falando aqui. O convite que eu recebi para ir até as Irmãs Kennedy, que é um centro comunitário aqui dentro da Vila Kennedy, ele era para o Alaô. O Alaô, ele virou para mim e disse assim, Iara, eu não vou poder ir, é um dia que eu não vou poder ir, não vou poder estar, mas com o objetivo da pessoa, até que eu nem conheço, Iara, não sei nem quem é, é de conhecer alguém que tem algum projeto dentro da Vila Kennedy, que faça alguma coisa dentro das escolas, dentro da região de Vila Kennedy. Aí eu indiquei seu nome, deixei seu telefone lá. Muito bem. Aí, conversei com a direção do colégio, obviamente, que quando você vai para representar uma determinada entidade, você tem que ir com autorização desse lugar. Aí fui eu para lá representar o colégio estadual Jones. Tem aluna aí entrando. Vai falando, professora, que eu tenho mania de falar junto aqui. Tem aluna aí entrando no braia, de escola também. Estou esperando a tua internet entrar para você aparecer na tela. É, não está aparecendo não? Não, você não está aparecendo para mim. Ué? Eu estou te vendo direitinho. Então vou sair e voltar de novo. Eu sei. Mas você, para mim, a internet está meio chacrinha. Está roda, roda, roda e avisa. Eita, meu Deus. Olha o Wendell da Vila Kennedy. Vou sair e voltar de novo, hein? Já volto. Isso. Vai lá e volta. Então, qual é a conclusão da história? Acabou que nós nos conhecemos. Nesta circunstância que eu acabei de contar para vocês. Eu fui lá, falei do projeto que a gente tem no colégio. O projeto de livro de poesia, que esse ano não vai ter, ou vai ter, não sei. Vai depender. Tudo vai depender da Covid-19, né? Vamos ver se ele agora aparece. E agora? Agora isso apareceu. Aí eu falei a respeito do Profissionalizando, falei a respeito do Pérolas Literárias e de outras coisas, mas aí a gente ficou tendo esse contato. Eu comecei a segui-lo nas redes sociais. Boa noite. Eu comecei a segui-lo nas redes sociais e vice-versa. E hoje ele está aqui, lindo e bonito, para falar um pouquinho dele, para falar um pouquinho dos projetos dele, para falar um pouco do que ele quiser falar, porque a noite é sua, Bruno Black. É, se o Euclides deixar, né, meu Deus do céu? Euclides, papai está gravando ao vivo. Meu Deus do céu. Olha aí, gente. Bom, ai, deixa eu tentar só organizar aqui, porque olha o tamanho, ele só está sentado. Olha isso. Oi, Tiana, tudo bem? Tudo bem, Euclides. Ai, meu Deus do céu. Bom, gente, estou muito feliz pela oportunidade. A Yara é uma pessoa inspiradora. Qualquer um que conhece ela fica apaixonado pela docilidade dela, pelo dom dela de ser professora. São raras as professoras que eu conheço que têm esse dom, porque muitas são inteligentes, são legais, são sábias, mas existe um trelelê que faz aquele ser humano ser chamado de nosso professor. Tem uma diferença. Então, você nem me deu aula, eu já te chamo de minha professora. Porque o pouco que eu te conheci, só naquele dia lá no programa que foi gravado na Vila Kennedy, com o Chechê Landa Peri, já me fez ficar apaixonado por você. E mais ainda, quando eu comecei também a ver a sua luta diária, que é uma educadora que procura estar nas redes sociais, que procura estar dialogando com os alunos, procura estar próxima das pessoas como um todo. Você nem sabia quem eu era e você se disponibilizou a ser extremamente amável. E num momento muito difícil pra gente, que foi o programa mais difícil de ser feito na minha vida, em qualquer lugar, nesses quase dois anos e meio. E você não me conhecia, eu tava tentando passar pra vocês que estavam ali, ao mesmo tempo, segurança, que eu era um cara bacana, que o projeto era uma coisa séria, e ao mesmo tempo eu tava com uma estrutura ao meu redor que parecia que não estava enxergando a importância do que a gente tava fazendo ali. Foi muito difícil, vou te falar, eu tive vontade de pegar as minhas coisas e ir pra minha casa. Mas eu falei, não. Eu aprendi que eu teria que estar com a luta até o final. E a nossa realidade de periferia é essa. A gente não tem o salão pronto, a gente não tem, às vezes, a cadeira que a gente sonha, a gente não tem o salário que a gente precisa, a gente não tem tanta coisa que a gente... Mas a gente tem uma coisa. O que me fez continuar naquele programa foi vocês. De verdade. Sim, eu poderia fazer no meio da rua, mas vocês, a união daquelas crianças, eu consegui fazer com que toda dificuldade não parasse a motivação dos jovens. Porque se eu tivesse mostrado pra eles o quanto eu tinha ficado triste com aquele programa na Vila Kennedy, talvez a gente tivesse parado o programa no meio. E aí, no final, todo mundo se une e vira aquela coisa incrível e me fez esquecer tudo que não deu certo. Tudo que não deu certo. Chega a estar arrepiado. E foi ali que vocês marcaram mais uma vez a minha vida. Porque quando é que a periferia vai esperar algo dos governos, algo das estruturas, às vezes algo até mesmo dos nossos familiares? A gente tá sempre contando com quem conta com a gente. E eu posso dizer que aquele dia, como o Ender que tá aí, né? MC e Shin, como a senhora, perdão você, como todos aqueles que estavam lá, como o Joy, como a... O Pocahontas, não esqueci, o nome dela é a... Esqueci agora. Enfim, toda aquela galera que tava lá, Joel, todos vocês fizeram mais uma história na minha vida. E batemos audiência. Eu soube depois que graças à audiência lá na Vila Kennedy, muitos começaram a ser vistas de outra forma, mas não foi só por mim, foi por todos nós. Então esse é o meu legado, Tiara. Eu não sei fazer diferente. Né? Mas, Diara, essa questão aí que você tá falando a respeito das dificuldades, não pense que é só porque você tá num centro comunitário. Até dentro dos próprios órgãos públicos, a gente tem bastante dificuldade, né? Eu sou uma criatura que tenta ter tudo à mão e tenho os amigos que ajudam muito. Porque você vai precisar de uma câmera, você vai precisar de um foco, você vai precisar de um projetor. Então a gente vai adquirindo isso, independente de ganhar bem ou mal, ter como ou não. Mas a gente adquire essas coisas exatamente pra que o trabalho saia. Quando eu recebo um convidado que eu levei ao colégio, que é um sacrifício, esse convidado ele não tenha dificuldade alguma e ele saia dali pronto pra fazer qualquer coisa. Mas, Bruno, poslando essa parte, né? Essa parte triste da história, vamos falar das partes alegres. Triste e alegre, né? É lógico, você é simpatia e alegria sempre. É por isso que você tá aqui. Eu gosto muito da sua história, eu gosto muito da sua estrutura, eu gosto muito da sua seriedade. Você ri, mas a gente sente seriedade. Você não ri de galhofa, você ri de alegria. Isso é importante. Sim. Se você quiser falar quem é você, até porque tem uma galera aí que entrou e que vai assistir depois e que não conhece você. Ah, então. Eu, na verdade, a coisa que eu mais amo é ser poeta. Parece louco porque o programa é um sucesso, o Tô Com Bruno Black também tá sendo, sou agente literário também. Mas vou começar do início. Tudo o que eu tô fazendo foi movido pela poesia. Então, eu acho que a primeira coisa que você tem que falar é que eu sou poeta, né? Eu moro aqui na Comunidade de Fumaça em Realengo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Aí surgiu a oficina Dom Dom Dom, que é uma oficina onde são três horas de duração, onde eu vou tratar aquilo que tá dentro das pessoas adormecido. E eu não vou pra transformar ninguém em artista, mas eu vou pra tentar potencializar aquilo que pode ser útil pra aquela pessoa ser mais feliz. Então, é uma oficina que se chama Dom Dom Dom, e o intuito dela é estimular o dom das pessoas. Depois disso, começou essa brincadeira de ser apresentador, que foi um acidente, né? Eu nunca imaginei virar um apresentador de programa de TV web. E aí foi um acidente, e uma amiga chamou a gente pra se apresentar numa rádio lá no Mise da Silveira. E aí, ela não pôde ficar, perguntou se eu podia assumir com a minha amiga Katia Pires, aí nós criamos os descabelados. Só que depois de um tempo eu percebi que eu tinha um público, ela tinha outro. E era melhor, então, seguir minha carreira como eu já estava. Então, aí eu fui e criei o Chechelento, que foi um nome meio politizado, embora meio estranho, de dizer pras pessoas que elas têm que valorizar as pessoas pelo dom, e não pela roupa, pela vestimenta, pelo que elas acham. Ah, vi uma pessoa, usa uma roupa assim qualquer, ah, ele é um Chechelento. Entendeu? Não, você tem que valorizar pelo que ela é, porque tem muita gente dentro da periferia com dons extraordinários, incríveis. E aí, depois disso, né, que o Chechelento é gigante, são de 30 a 60 pessoas, em cada segunda num local diferente. Aí agora surgiu o... Estou com o Bruno Black, que eu queria fazer assim, começar do zero. Começar uma coisa assim, intimista, muito próxima das pessoas, onde eu pudesse ajudar todo mundo que fez por mim. Inclusive, a senhora vai ser entrevistada em breve, já vou passar a sua data. É uma das notícias maravilhosas que vão ser para as brunetas e para os brunitos, de julho. Já está sabendo uma das quatro, ok? É, porque o que vocês estão fazendo por mim é incrível. E aí, depois desse programa, tem um novo agora, que é o Perregunta. O Chechelento, você vai lá para divulgar o dom de uma massa de pessoas. O Tô Com Bruno Black é uma pessoa, eu divulgo o dom e um bom bate-papo divertido. E o Perregunta, ele pode não ser tão divertido. Ele é, mas o foco dele é o dom e formadores de opinião. O que é isso? É pegar qualquer pessoa e começar a mandar ela responder perguntas bacanas e interessantes. Só a Lucy Lobo, nova brunete do livro. Você começa a desenvolver o lado das pessoas mais político, sem ser politicagem, sem ser falar de governo. Mas, o que que tu é como artista? O que que tu é como cidadão? Então, o programa aqui, ele é muito bacana, mas ele é muito mais sério do que os outros que eu faço. O Perregunta. E ninguém sabe a data nem a hora. Ele acontece a qualquer momento que eu achar que deva. E aí, é um programa de uma hora e vinte, duas horas, assim por aí. E não é um programa com muita gente. A ideia é que seja um tema, ou que seja um grupo, ou que seja uma família. Ele tem uma outra cara. Aí, eu comecei a perceber que tanto a minha carreira como artista de apresentando coisas, como o poeta, começou a estimular pessoas a escrever mais, a criar realizações, a criar cansamentos, a querer parar de falar de infelicidade, parar de sair dessa zona tristonha. E aí, eu comecei a perceber que as pessoas me ouviam. E aí, eu virei um agente literário. Como que foi isso? Eu comecei a perceber que as pessoas queriam escrever comigo, que elas queriam estar próximas, que elas queriam entender esse universo mais da literatura, e que eu pude estimular elas. Aí, eu pensei, uma amiga minha foi e deu o nome pra vocês as mulheres de brunetes, e os homens de brunitos. E vocês mesmos que fizeram isso na minha carreira. A minha carreira só era pra ser poeta. Acabou. Eu só queria ser isso. E aí, a necessidade de ajudar o próximo, e essa visibilidade que eu fui ganhando, eu fui dado por Deus projetos que foram dando certo. E que é uma loucura, porque para um vem outro, para outro vem outro. E dentro de um ritmo, dentro de um dia, e eu passo a semana inteira cheia de eventos, e cuidando de vocês, e vocês cuidando de mim. E só pra finalizar essa história do Bruno aqui, dessa parte da gente literário, deu tão certo que ano passado esse livro foi lançado na Bienal, paramos uma rua, foram 30 mulheres e orelha feita pela Sandra de Sá. Esse ano, são quase 150. E do jeito que tá, de ontem pra hoje, entraram quase 10. Eu acho que a gente vai chegar a quase 160 escritores. É isso. Eu só quero agradecer imensamente as oportunidades que vocês estão me dando. Ó, Lígia, outra pessoa incrível. Uma brunete que não tá nesse projeto, mas provavelmente está no próximo. É isso. Eu tô sendo eu. Eu tinha muito medo. Muito medo das pessoas acharem que eu seria como artistas plastificadas. Que a gente vê eles ao vivo, e vê eles na televisão, e você olha aqui... Oi, gente, querida, amada. Vê na rua? Não, olha pra minha cara, não fala comigo. Ih, não gosta de gente. Por isso que eu faço questão de ter um programa diário, onde vocês vão ver minha barba crescer, vão ver minha voz mais grossa, vão ver o mais humorado, menos humorado. Eu quero que as pessoas me conheçam como eu sou. Porque eu já percebi que eu faço parte da vida das pessoas. Como alguém que é bem aceito, bem quisto, e é isso que eu prezo com a minha carreira. E aí, se tensão, não seja. É isso. Falei pra caramba. Exatamente. Nada, você não falou nem a metade. Eu gostaria de saber agora dos livros que você já escreveu, porque a gente pôs lá que você é escritor, poeta, produtor, cultural. Fala dos teus livros, fala da tua literatura, recita a poesia. Cita-se à vontade. Faz o seu comercial. Eu vou falar do primeiro livro. Eu vou falar do livro e vou recitar uma poesia de cada um. Acho que pode ficar legal, né? Aqui, ó. Esse é o meu primeiro livro, Pertes e Ganhos, só com 40 folhas. Eu não sabia o que era fazer uma capa contra capa, uma orelha, pra você ver a minha evolução. Eu sabia que eu escrevia. Olha isso. Ele é muito simples, lançado pela editora Escortes. E eu não sabia nem ler um livro. Hoje eu sou marqueteiro, mas naquela época eu era muito tímido. Esse livro, ele fala de amor. E eu achava que o meu primeiro livro eu tinha que falar de coisas que pudessem tocar o coração das pessoas. E aí eu escolhi o meu primeiro livro pra falar disso. E eu fiquei muito feliz. Qual a poesia? Vou tentar ler uma poesia? Ah, essa poesia eu gosto tanto. Eu ia tentar ler uma poesia que eu nunca li. Ah, vou ler essa. Acho que raramente eu leio. Os meus pensamentos ainda serão seus. Rolo de um lado para o outro. Tudo porque eu não consigo mais me ver nessa cama sem você. Sinto teu cheiro. E quando abro meus olhos pra te sentir, eu percebo que é um sonho. Penso tanto em você que às vezes eu penso que você está do meu lado. Se sair pra rua eu vou em busca de você. Se percebo um cabelo igual, eu logo me lembro de como eu segurava o seu cabelo. Se vejo uma pele parecida, eu logo me sinto tentado a sentir seu toque. Penso tanto em você que às vezes eu esqueço de mim. Quando vou me olhar no espelho, eu me vejo ao seu lado de aliança. E sorrindo de te ter ao meu lado, sendo somente meu. Quando você se vai, eu sinto saudade. Mas é aquela saudade bonita. Não é aquela saudade desesperadora. É aquela saudade de alguém que ama, mas que não é seu dono. Talvez é por isso que eu sempre te espero. Seja um dia com sol, seja um dia com chuva. E quando você não vem, eu me aproveito de nossas lembranças e faço uma réplica de você. Para eu não perceber que você se foi. Me engano para acreditar que tudo ainda continua como antes. Faço a manutenção de nossos muros para não perceber que a nossa fortaleza caiu. Me mantenho forte. No alto. Lá no alto do monte. Vigiando o pouco que você deixou. Tudo para, quem sabe, se um dia você resolver voltar, eu estarei aqui. Aqui te esperando e deixarei tudo do mesmo jeito. Do jeito como tu deixaste. Mesmo que com o passar das décadas, aquele castelo esteja chegando às ruínas. E seus muros já não consigam mais manter-se em pé. Eu estarei conservando tudo. Nem que seja de pura imaginação. Eu estarei guardando lembranças e sentimentos que dentro de nossos corações ficaram plantados. E mesmo que nada disso exista até a sua volta. Os meus. Os meus pensamentos ainda serão seus. É isso, gente. Feito em 2004. Rosilene! Que bacana, né? Então, eu fiz um livro falando de amor, Tiara. Eu achava que a gente precisava dizer para as pessoas que a periferia não é só tiro, porrada e bomba. A gente fala de amor. A gente fala de coisas engraçadas. A gente é super feliz. E aí eu quis botar isso no meu livro, né? Aí, eu lancei a segunda edição dele na Bienal. Estou até arrepiado aqui. Com esse aqui, ó. Eu tenho. Sim. Esse aqui foram 40 páginas. Esse aqui foram quase 150. Todo em papel coché. Porque eu achei que eu merecia me dar um livro. Isso. Eu merecia me dar um livro com mais amor, com mais carinho, com mais produção. Aí, depois dele, eu percebi que as pessoas gostavam do que eu escrevia, mas ficava aqueles um, um, um que brasileiro não gosta de ler. Só que aí eu fiquei pensando. Será que brasileiro não gosta de ler? Ou será que a gente não faz textos para o brasileiro ler? Porque brasileiro adora novela, adora teatro, né? Aí eu fiz esse livro. Face a face o que tu me diz. E eu venho questionando aquilo que a gente gosta de falar, né? Quanto vale a sua felicidade? Onde estão os seus valores? E qual o preço do seu sonho? E aí, eu fiz ele com aquela folha meio pólen, né? Uma folha mais, parecendo uma folha mais antiga, meio amarelada. E fiz poesias pequenininhas para conquistar um novo público. Que é aquele público que não gosta de ler muita poesia. Porque quem sou eu para ficar determinando se você gosta ou não gosta, tem que ler, tem que ler. Não! Olha a minha carreira. Eu não quis nunca brigar com ninguém. Eu queria fazer o meu trabalho. E é isso que eu tenho feito, acho que são 21 anos que eu sou poeta. Desde 1999, eu sou meio péssimo de cálculo. Aí eu vou ler uma poesia desse livro para vocês. É, ó, esse livro que eu mostrei para vocês, Perdas e Ganhos, foi lançado em 2005. Aí eu trabalhava numa empresa de telemarketing, a Contaxi, onde eu não precisava sair de lá para vender livro. Todo calcente comprava os meus livros. E eles compraram o primeiro, compraram o segundo, e eu fui lançando um livro atrás do outro. Aquele foi em 2005, esse foi em 2006. E eu vou escolher uma poesia que não seja de amor, né? Vamos ver aqui. O que eu posso escolher agora para a gente? Ah, essa é muito bacana. Perda, o nome dela. Quando eu era criança, ninguém falava de morte para não nos chocar. Mas sabia que as pessoas não eram eternas. Mas eu não compreendi o que fazia elas padecerem. Pensava que o Bicho Papão, o Lobo Mau, ou a Cuca, ou o Vampiro Brasileiro, eram eles que levavam. Mas, felizmente, infelizmente, a gente cresce e aí vem a perda. Às vezes o tempo não nos espera crescer e nos faz crescer com ela. Dói. Mas faz parte da vida ter perdas e ganhos. Não sei o que dói mais. Se é perder e não ter lembranças. Ou se é perder e ter lembranças. Vê a diferença? 2006. A diferença da forma de escrever. Eles são mais leves. Eles são curtinhos. Uma linguagem mais próxima de quem não tem muita afinidade com leitura. Pronto. Eu era só um menino, gente. Só que foi 2006. A pessoa também interprete rápido, né? Isso. Isso foi 2006. Nem existia Facebook. Aí, eu fiquei pensando assim. Eu comecei a fazer um livro que eu amo, que é esses livros com poesias maiores, e um livro para as pessoas com poesias pequenas. Porque a parada é a seguinte, Chiara. Eu sou de periferia. Ah, é bonitinho, né? Estou lá no jornal, saio na Rede Globo, legal. E os meus? O preto fica famoso e sai da favela. O cantor fica famoso e sai da favela. O escutou fica famoso e sai da favela. Mas o que a gente está fazendo pelos nossos? Como é que eu facilito a entrada dessa música, a entrada dessa poesia, nos ouvidos deles? Entende? Então, eu continuo escrevendo para o povo. Já me chamaram de populista, já me chamaram de tanta coisa. Enfim, eu acho que é importante... Olha, Alcione, dona da editora, editora do Futurama, que nós vamos lançar nossa ontologia. Olha isso, nós lançamos essa também. Muito obrigado, dona Alcione. Falei da ontologia, tá? É uma honra. Olha, eu sei que eu tenho muita coisa para aprender. Mas é uma honra estar com essa moça, dona Alcione. E no início, eu vou falar isso. No início, eu achei que ela não acreditava no poder das brunettes dos brunettes. Agora ela está vendo tanta gente incrível. Olha aí, Lúcia. Acabou de ser brunette também. Que eu acho que eles estão muito emocionados. E graças à dona Alcione, a editora vai também patrocinar o livro da minha comunidade. Porque é muito legal, né? Eu vou lá ganhar nome. E aí? Eu não vou te dizer que eu estou aqui ajudando com cesta básica. Eu não vou te dizer que eu estou aqui na rua ajudando. Não. O meu trabalho é outro. O meu trabalho é cultural. O meu trabalho é de autoestima. O meu trabalho é com a literatura. Eu tenho consciência. Eu vou lá, eu apresento o programa, eu faço uma moção de coisa. Mas todo mundo sabe que meu caminho é poesia e literatura. E aí, em 2007, eu lancei esse livro. Que é o meu livro mais perigoso da minha carreira. Por quê? Porque eu lanço um que é do jeito que eu quero. Que foi o primeiro. Depois o segundo. Ah lá, está falando que vocês são maravilhosos. Os brunettes, é para vocês, hein? Olha isso. E aí, esse livro eu lancei em 2007. E eu falo das comunidades do Rio de Janeiro. 2007. Onde o preto, onde o favelado, não podia dizer que morava em favela. Se eu falasse, eu era... Eu não sei. As pessoas te olhavam com preconceito mesmo. Ih, mora em favela. Mora no Fumacê. Deus me livre. Você tinha que falar. Eu moro em Realengo. Não moro em Vilaqueles. Não moro em Bangu. Não moro na Avintei, não. Moro em Padre Miguel. As pessoas não entravam em favela. Não entravam em favela. A gente sabia da nossa dor. Era tiroteio e tudo mais. Gente, era uma outra realidade. E aí, eu resolvi lançar esse livro, que é o livro mais sério da minha história. E ele tem o nome. Minha cidadania sendo violada até quando? E eu digo. Até quando os palhaços que sustentamos irão fazer horrores e não graça? E ele é dividido em dois lados. Lado positivo e lado negativo. Esse livro não tem mais. Esgotou. Eu não tenho mais pra vender. A última cópia foi vendida a 50 reais por um autor de São Paulo, Renan Wangle. Que eu só tinha essa cópia. Olha aqui como que era a minha comunidade antigamente. Não sei se conseguem ver. Olha, quanto tiroteio. Olha lá os bandidos no alto do prédio. Olha aqui, a gente morta no nosso chão. Quem fez esse desenho? O rapaz da minha comunidade. Quando ele fez, ele fez sem tiro, sem ninguém morto, sem nada. Eu falei, o que é isso? Não, Bruno, eu vejo a nossa comunidade quando a gente era da nossa infância. Eu falei, não. Eu quero que você desenhe como ela é. E ele fez o desenho. E esse livro, quando eu vendi, saíram 150 em um dia. E as pessoas falavam assim, caramba, vamos comprar o livro de ficção do Bruno. Falei, ficção? Não é ficção não, é verdade. É realidade pura e pura. Meus olhos existiam de lágrimas. Por que não mudou tanta coisa? Tudo bem, minha comunidade está calma. Mas eu vou ler a poesia para vocês que se chama Cala a boca, trabalhador desse livro. O sol nasce. E os pipocos na favela comem. Comem os nossos ouvidos, comem as nossas forças e o medo nos invade. Mas fazer o quê? Temos que trabalhar para trazer o pão de cada dia para casa. O sol continua se pondo. Só os tiros parecem iluminar o céu. Policiais inexistentes. E o trabalhador começa a sonhar com a trégua da guerra, que não é no Iraque. Para então não perder a fonte de cidadania que o faz alimentar sua família. A trégua aconteceu. Mas apenas por um momento. Por um minuto. E quem ficou, ficou, ficou. A deriva de balas que procuram vingar as dores de vagabundos. E fica quicando de um lado para o outro. Quicando sem parar, sem parar até por alguém. O sol vai embora. E o trabalhador agora briga com o tempo. E pede outra trégua. Para poder chegar em casa. Então ele corre. Ele corre entre trilhos agitados. Ele corre para salvar a própria carne. E quando ele chega em casa, ele encontra a sua parede furada. Seus filhos estraçalhados. Sua mulher morta e com a cabeça arrebentada. E o pão sobre a mesa, à sua espera. Em silêncio e às escuras, ele junta as suas forças e vela a morte dos seus como se ele fosse um padre. Nada mais ele podia fazer. Quem ele iria chamar? Os cúmplices? Os assassinos? Quem? Então, a voz da razão diz. Cala a boca, trabalhador. Poesia feita em 2005. Ai, ai. Me emocionei um pouco. É o atual, né? Sim. É isso, Tiara. A gente sabe do que é... Conforme você foi lendo, foi me lembrando a história desse menino, o João Pedro Lásio Gonçalo. É a coisa de você chegar à casa, encontrar a casa cheia de buraco de bala. E teu sobrinho, que morreu na casa de Matia, ensanguentado, e somem com ele. Dizem que estão levando para o hospital. E é muita doideira, muita maluquice. E é real, porque a nossa realidade de quem vive em periferia, de quem trabalha com jovens de periferia, cada comunidade tem a sua forma de lidar com isso. Porque cada uma é diferente. Não tem um manual como tem esse na sociedade que você fala, ninguém sai de casa. Ninguém sai de casa. Porque a gente vê outra realidade na televisão. A gente vê os ricos, ou os com boas condições, dizendo, não, eu não saio de casa faz três três meses, tá? Mas ele tem que ir entregue, ele tem estoque, ele tem dinheiro, ele tem a... Ele tem! Ele tem. E a gente? A gente tem que ir no mercado, a gente tem que sair no meio de tiroteio, a gente tem que sair de madrugada para trabalhar, a gente tem que pegar o trem lotado, a gente tem que pegar o ônibus lotado, a gente anda numa rua deserta escura porque não tem horário, você tem que ir trabalhar. Você tem que. Você tem que ir. Então, exatamente, então eu tento mostrar na minha realidade poética um pouco disso, porque eu sou um poeta urbano, eu tô lá, eu viajo, eu faço tudo mais, mas eu volto sempre pra minha origem, onde eu moro, aqui, ó. Chega dias que você tem que saber a hora que você entra, porque você não sabe se você vai conseguir sair, entendeu? Então, eu tô sempre lutando, tô sempre sorrindo, vibrando por isso, porque eu não posso desistir de ser uma figura que ainda está aqui lutando para sobreviver. Isso é uma luta contínua, né? Olha, tô falando pra caramba. Vou terminar de falar esse e mostrar mais. Mas esse é o objetivo, é você falar pra caramba e você, principalmente, provar para as pessoas que poesia dá certo, que trabalho dá certo, que o pieto pobre periférico dá certo, né? Até porque, mais adiante, a gente tem o objetivo de usar essas lives pra que os alunos do colégio onde eu trabalho, eles assistam e tenham essa noção. Pô, que bacana. Porque se você tem um bom símbolo. Eita, que honra, que honra. Muito obrigado por isso. Ó, depois desse livro que eu gosto de fazer, eu vou escrever, dei mais um livro pro povo. E eu fui percebendo que eu fui lutando contra a minha timidez e eu comecei a entender o poder da minha palavra. Eu não sou evangélico, mas eu comecei a perceber que se você fala muito de morte, você atrai a morte. Se você atrai, fala muito de infelicidade, você vai atrai. Então eu comecei a perceber, empiricamente, Tiara, até então eu não era artista. Não era. Eu era um cara que escrevia. Nunca tinha ido num sarau. Nunca. Eu vivia no meu trabalho, Contax, e com a família. Porque quem comprava meu livro eram as pessoas da Contax, da onde eu trabalhava. Então eu nunca tive necessidade de conhecer outros espaços culturais assim. Eu sabia o que era o teatro, o cinema. Eu sabia tudo isso porque eu ia, porque eu era um jovem que tava sempre antenado. Mas eu não vivia a vida de um autor, né? E aí eu lancei esse livro. E ele é um livro que ele vai me achando assim, ele tem perguntas que questionam. Porque a ideia era você fazer isso igual ao ciclo de vida, entendeu? E aí a minha vida deu uma reviravolta. Porque esse livro fala muito sobre recomeçar, sobre solidão, sobre desejos, sobre fé. Eu fui falando tudo isso que a gente tem dentro da gente, né? E eu vou ler uma poesia pra ver se a gente entende um pouco. Eu vou ler essa de fé, que eu acho que é o momento agora nessa quarentena que a gente precisa muito entender. Antes de religião, você precisa entender por que que tu tá dentro de uma igreja. Ah, acredito. É. Você precisa entender por que que tu tá dentro de um centro espírita. Um centro de cadomblé, de umbanda. Por que que você tá... Por que que você virou um padre? Por que que você virou um pai de família? Por que que você tá beijando aquela boca? É tanta coisa que já ia ter sido entendida. E eu acho que isso é importante. Olha, Zé, ó, meu amigo primata tá aí. Eu vou ler uma de fé que se chama... Apenas um minuto. Eu necessito apenas de um. Apenas um. Pra deixar você invadir a minha alma e restaurar toda a minha turbulência interior. Necessito desse minuto. Minuto que parece eterno. Mas os seus dias e suas noites são... Eu, Senhor. Necessito todo dia do seu minuto. Somente pra mim. E apenas dessa forma, em reverência a ti, eu conseguirei respirar um ar sadio. E ter uma inspiração tão criativa que acabo cristalizando toda a minha história apenas com palavras. Apenas em um minuto. Pronto. Eu falei de fé. Eu falei que eu sou um cara que tema Deus. Mas eu não falei de religião. Então, esse livro, ele traz essa turbulência. É o meu livro de poesias, até o momento, mais fortes. São pequenas, mas são fortes. É aquele livro pra quem não gosta de ler poesia. Mas ele é intenso. Ele fala de solidão. Ele faz as pessoas rirem. Ele tem mil nuances. Ele sobe e desce como a vida é. E aí eu parei minha carreira. De escritor. Fiquei escrevendo. Esse aqui são meus materiais literários. Eu vou escrevendo e vou armazenando. Porque nesse livro, eu tinha tirado o revisor. E aí, esse livro é cheio de pequenos errinhos por dentro. E aí eu resolvi achar que eu não era mais merecedor de ser um cara que represente a poesia. E parei de lançar livro. Acredita? Aí, um dia, eu vi uma reportagem do Jô Soares e do Manuel Carlos. Eles falando que eles tinham 10, 5, sei lá, revisores. Eu falei, eu não acredito que eu estou esse tempo parado. Me culpando. Me sacrificando. Porque eu achei que eu não tinha merecimento. Como autor. E aí eu falei, agora eu volto. E eu volto diferente disso tudo. Porque o mundo já estava diferente. O mundo já tinha começado. Internet. Facebook. E-book. E eu não tinha noção de nada disso. Bolufas. Eu nem gravava vídeo. 2015 já era isso. E aí eu falei, agora também eu quero uma editora que eu mereça. Não que a outra não tivesse, mas eu queria uma editora no Rio. O meu público era em São Paulo, porque eu comecei a lançar livro em São Paulo. Zona Oeste não sabia que eu existia. Ninguém sabia que eu era escritor, mas já estava esgotando os meus livros. Olha que coisa louca. E aí, eu resolvi entrar numa mesa com a editora Líteres, que foi a que lançou esse livro. E eu falei, a partir de agora eu vou virar artista. Chega de ter medo de mim mesmo. Chega de ter medo dos meus dons. Chega de ter medo de dizer o que eu sinto. E aí eu pedi as contas de uma empresa que foi meu sonho. Uma empresa de hipismo na Lagoa, que é a Sociedade Hípica Brasileira. Que mudou a minha vida. Eu nunca ganhei um salário tão bacana. Eu nunca tive um ticket tão bom na minha vida. E Deus me falou assim, tá na hora de ir embora. Eu falei, mas e a minha vida? Tinha aparelho dentário. Tinha tudo que você imaginasse. Plano funeral, assistência médica, tudo. Eu falei, como que eu vou abandonar isso? Vai! E aí eu pedi as contas em março. E a empresa não quis tirar os benefícios. E me deu a demissão em setembro. E ali começou a minha história. Bruno, em 2015, lancei esse livro. E aí mudou a minha história. Eu comecei a estar nas grandes livrarias vendendo livro. Surgiu Se Tens Um Dom Seja. Essa editora me botou na mesa deles com os editores. Eu fiz um livro agora para quem não gosta de ler poesia. E toda vez que eu vejo o autor falando, falando, você escreve para brasileiro? Então você passa a escrever e para de falar que ele não gosta de ler. E aí pronto, gente. Um livro totalmente diferente. Cheio de categorias. Categorias que tem romântico, tem abstrato, tem fé. Tudo organizadinho. Não sei se dá para vocês verem, né? Ó, tudo organizadinho para as pessoas. Sim, é, você tem. Então agora as pessoas vão ler o que interessa a elas. Certo? Então você chega lá para um jovem de periferia e fala, ó, o que que tu gosta? Gosta de coisa de amor, de humor, de abstratas, críticas, sensualidade, fé motivacional? Ele vai dizer. E aí você vai canalizar a literatura para o que ele quer. E não só fazer engolir o cara. Botar ele para ler uma literatura igual o de Giló. Que o cara não vai começar a ler nunca. Você tem que começar a trazer eles, a arte, a trazer. Isso, pode falar, professora. Você, professora, eu aqui sou um aprendiz, né? Para a coisa mais próxima. Sim. Não, mas o que você está falando é uma realidade. Ontem fez um ano que nós recebemos no colégio o Júlio Emílio Braz. O Júlio Emílio Braz é um autor já consagrado, viaja para o exterior. Bacana. E ele chegou até mim por um livro que ele escreveu falando a respeito da questão racial. O nome do livro é Pretinha Eu. Eu sugeri aos meninos, no ano passado eu só trabalho com o primeiro ano, que nós fizéssemos um coloque literário, um sarau literário. Eu queria alguma coisa assim. Eu já queria treiná-los para que eles escrevessem poesia e em cima desta poesia que eles escrevessem, lá no final do ano passado, sairia a segunda edição do Pérolas Literárias, que é o livro que a gente tem de poesias no colégio. Só que eu tenho duas alunas, primordialmente, tive, que agora estão no segundo ano, a Yasmin e a Letícia, que se juntaram lá com outras colegas, leram esse livro Pretinha Eu na Biblioteca e... Ah, não, a gente tem que achar. Não, a tia Cris, que é a Cristiane Cabral, professora da biblioteca, ela disse que se a gente chamar ele, vem. Menino. Elas entraram em contato com ele. Elas falaram da situação, elas falaram da aula, elas falaram de tudo. Aí ele virou e falou assim, mas eu preciso de uma professora. No dia seguinte, professora, é isso, 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 isso. Eu falei, bom, segura na mão de Deus e vai. Me dá o telefone do homem que eu vou falar com ele. E a gente montou o evento. Elas montaram o evento. Eu não fiz nada, eu só fui apanhá-lo e levá-lo em casa, só. O resto todo foi com elas. Então, você vê que é exatamente o que você viu. A periferia, ela tem o interesse na cultura. Só que qual é a imagem que a acessibilidade à cultura lhes é dada? De repente, é um bairro funk, de repente, é igreja. Se você não é do funk, você é da igreja. Esse meio termo não existe. Entendeu? Então, é nesse meio termo que eu gosto de trabalhar. Você tem que saber que as coisas existem. Até para você poder optar por aquilo que você quer. Exatamente. Se você quiser ir para o bairro, você vai. Se você quiser ir para a igreja, você vai. Mas você saiba que tem um caminho. Que não é nem do mal, mas é um caminho reto. Sim, o caminho de escolhas, né? É o caminho de escolhas. Você tem que ter mais de duas opções. Você tem que ter pelo menos uma das mãos cheias. Para você optar por alguma coisa diferente. Dali eles escreveram, produziram. E aí, esse ano, eu não posso dizer nada, porque a gente quase não teve aula. É verdade. Não tem como desenvolver nada com as crianças. Quando voltarem as aulas, a gente vai ter que começar com tudo. Tudo de novo. E segue o baile. Mas isso é importante. Eles têm que saber que existe esse teu trabalho dentro da Zona Oeste. Que existe o músico. Que existe o produtor. Que existe todo mundo. Eu não posso chegar... Por exemplo, eu, por acaso, tive a sorte de a minha mãe... Qualquer filipeta que eu ganhasse no colégio, ela me metia no Teatro João Caetano, no Teatro Carlos Gomes, no Teatro Ginástico. Eu morava no centro da cidade, eu morava no Rio Cumprido. Eu fui nascida na Tijuca. Muito perto, né? Eu venho morar aqui em cima com 12 anos já, com 11 para 12 anos. Então, até esse período, eu sempre andei muito em teatro. Teatro, cinema, centro cultural, museu. Eu sempre andei muito nisso. Então, como eu fui criada assim, eu acho inadmissível meu aluno não ter esse acesso. Sim, verdade. Então, tudo que eu tenho oportunidade de inventar para eles, eu invento. E eu sou colocado em eventos onde quase poetas não querem estar. Um exemplo, casamentos, festa de 15 anos. Porque os meus fãs começaram a me estimular em lugares inusitados. Imagina, eu conquistar funkeiros com o meu livro. Existe um cenário, existe um caminho. Como que a gente fala sobre isso? Existe também um ego no cenário cultural, né? As pessoas querem mudança, mas elas sempre querem que partam do governo. Elas esquecem que o governo tem que fazer parte dele, sim. Mas e você como ser humano, como cidadão? Então, eu, antes de fazer isso tudo como artista, professora Yara, eu sou cidadão. Se eu não agir dessa forma, a minha arte vai ser útil para quem? Para ninguém. Exatamente. É um mundo que está. Sim, e aí eu comecei a perceber que esse livro, olha, tipo, Yara, esse livro fez um sucesso. Ele já está acabando, tem poucas cópias dele. E que algumas poesias estão tocando muitas pessoas, inclusive poesias muito engraçadas. Vamos ao nosso momento de humor, né? Dentro desse livro poético, que é um livro para quem não gosta de ler poesia. Desculpa o barulho, é o meu pitbull achando que é alguma coisa lá no quintal. Ele quer que eu abra a janela para ele pular a janela. Meu Deus do céu, só um minuto, gente. É rápido, professora. Ai, ai, eu não me enxame de mim. Só para isso, gente, já pulou a janela. Está resolvida a sua vida? Posso continuar trabalhando? Não, Euclid, deixa eu trabalhar. A poesia se chama... Antes, maldade está na cabeça de vocês, tá? Eu sou uma pessoa pura, puríssima. Vocês pensam besteiras e eu vou provar isso. A poesia se chama... Xoxota bom, amor. Eu te disse. Lava ela direito. Você quis dar banho nela na piscina. E olha agora, está toda molhadinha, vermelhinha, babando. Fala com ela e pergunta. Xoxota boa. Anda, amor, pergunta. Ela não se mexe nem vibra com a sua voz. Será que perdeu o tesão pela vida? Reage! Deixa eu meter o dedo nela. Morra, eu não sinto a respiração dela. Morra, precisamos levar a xoxota para o médico. Antes que as crianças cheguem e notem que a pobrezinha da cadelinha está desmaiada. Pensaram besteira, né, gente? Será só uma cadelinha. É isso. É poder brincar com a imaginação das pessoas. São oito livros publicados. Esses que eu mostrei para vocês. Tem esse livreto, que veio poucas tiragens, né? Que é um livretinho. E tem esse que foi meu livro lançado com as brunetes, também. Que eu escrevi com 30 mulheres nesse livro. E aí vem mais quatro livros, se Deus quiser, esse ano. Que é o meu novo livro solo, que já tem nome, graças a Deus. Que está sendo patrocinado por empresas e amigos. Porque antes ele ia ser patrocinado. Aí cancelaram o patrocínio. Aí eu tive que correr atrás. Enfim, graças a Deus, falta muito pouco para terminar de pagar. Tenho meus dois livros, que é o livro Combrunitos e Combrunetes. Onde, graças a Deus, cada fã, cada ser humaninho do bem, está pagando a sua parte. É um livro, vamos dizer, coletivo, né? Colaborativo. Não sei a palavra que cabe agora. E tem o meu livro infantil também, que eu ainda não comecei a juntar. Mas eu vou ver como é que isso vai acontecer. Tem coisas novas vindo. Vamos esperar se isso casa com outra coisa. E o outro livro, que é o livro da minha comunidade. Que, graças a Deus, vai ser patrocinado pela editora Futurama. E aí eu vou poder mostrar um pouco da minha comunidade. Das pessoas que aqui escrevem poesia. E espero poder tentar lançar em dezembro, aqui, na quadra principal da comunidade. Num evento da comunidade. Porque é um projeto para a comunidade. Eu nem sei nem se a mídia vai estar, se vai ser propagada em outro lugar. Mas é o meu presente para a minha comunidade. Eu acho que é isso, né? Quantos autores? No livro da comunidade? É. Então, eu tenho uma oficina aqui. Que é a oficina Dondondon Fixa. Que eu preciso agora voltar e ver quem são os alunos que vão vir para escrever. Porque a gente vai fazer uma oficina, vão vir artistas. Eu vou estimulando eles a conhecer outras artes. Para que eles despertem ainda mais a criatividade. E a gente vai juntar esse material para lançar o livro. Entendeu? É essa a ideia. Um orador daqui vai fazer. Vai contar a história da comunidade. E vai ter uma historiadora de fora. Eu quero duas versões. Vou pedir também alguns desenhistas da comunidade. Para fazer alguns desenhos da comunidade. Que não estão na oficina. E vou pegar os jovens da oficina que eu faço. E fazer poesias com eles. Tanto da comunidade quanto da vida deles. É uma forma de legitimar. Nunca foi lançado um livro aqui da minha comunidade. E eu acho que é bacana. É isso. Não. Eu não acho não. Tenha certeza. Tenha certeza. Porque essas histórias às vezes se perdem. Sim. Por conta de as pessoas irem partindo. Sim. E falecem. E mudam. E aí não registram nada. E isso é realmente muito complexo. É muito complexo. Você... Só para dizer. Você está de parabéns. Eu agradeço imensamente. Sua disponibilidade. Sei que daqui a pouco você começa o plantão. Os projetos das minhas. Brunettes, né? A Lúcia está aí. A Lúcia tem que fazer dueto com ela. A Rosilene que está aí. As brunettes estão me esperando? Tem umas que já estão aí no ao vivo esperando. Então. Então elas já estão te esperando. Quero que você deixe as suas considerações finais. Só tenho a te agradecer imensamente. Tá? Deixe a sua mensagem final. Deixe os seus contatos. Faça do jeito que você quiser. E aí a gente fecha. Então. Eu posso recitar uma poesia e deixar uma mensagem curtinha para todo mundo? Pode? À vontade. Então. Eu quero agradecer a todos vocês que pararam o tempinho de vocês para estarem aqui assistindo. Para estarem conhecendo um pouco da minha história como poeta. Porque é tanta coisa que eu faço que eu sei que as pessoas não conseguem às vezes entender. Caramba. Eu conheço o apresentador. Eu não conheço esse. Eu não conheço aquele outro. Mas é tudo um pouco do Bruno Black. Que vocês nunca deixem de acreditar no sonho de vocês. Tá bom? Me sigam. Sigam a Tiara. Por favor. Os meus e os seus. Sigam. O Clídez. Por favor. Que Deus abençoe vocês. Se tens um dom. Seja. Eu vou terminar recitando uma poesia minha de periferia. Homenagem aos negros. Aos nossos ancestrais. Que é Apague a Luz e Anoteceu Sua Alma. E vou finalizar. É um trechinho só cantado. E depois com a última poesia do livro das Brunettes o ano passado. Euclides. Papai, tá aqui ao vivo. Meu Deus, que vergonha. Tá aqui, gente. É verdade mesmo. Aqui, ó. Aqui, ó. A cara de pau dele. Ó, aqui, ó. Desce. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL